Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre Não é novidade que o PSDB quer enfrentar o Lula nas urnas Diz aí o Alckmin Alckmin diz que irá derrotar Lula ou qualquer outro candidato petista Pessoal, entenda duas coisas Primeiro, o PSDB é esquerdista Social-democracia ou simplesmente o socialismo fabiano Um socialismo que ama Calmax Que é exatamente a mesma linha de visão do PT, do PCdoB e tantos outros partidos de esquerda A segunda observação é de que Lula se for candidato e ganhar as eleições Ele é absolvido de todas as acusações que ele teve Ou mesmo que no passado apareceram Mas como ele acaba virando presidente Ele é absolvido de tudo Então se ele matou lá mil pessoas E depois de dez anos descobriu Quando ele virou presidente da república Ele passa a ser livre Sem nenhuma penalidade Então é isso É a esquerda fazendo o jogo de oposição E de situação falsa Onde um acaba revisando o poder com o outro E assim eles estão há 30 anos Criando Bolsa Escola Bolsa Família Bolsa Alimentação Bolsa Estudo Bolsa de todo jeito Para que a população vote neles Sempre falam que eles estão no combate à desigualdade E o Brasil cada vez mais desigual Eles falam que eles vão resolver os problemas da população E sempre piora e nunca resolve E usa este mesmo argumento Todas as eleições E sabe por que isso acontece? Porque a república é uma praça de negócios Quando tinha monarquia Nós tínhamos o imperador Dom Pedro II Que defendia o povo brasileiro E fazia uma defesa Para que a população tivesse o melhor benefício E não estourasse o orçamento do estado Infelizmente a república deu o golpe E virou essa praça de negócios Onde eles estouram o orçamento E quando estouram o orçamento Aumenta o imposto que você paga Vamos combater isso Restaurando a monarquia E realmente ignorando Esses partidos que dizem De direita Mas na verdade são todos de esquerda Cuidado com o PSDB Cuidado com o PNB Cuidado com qualquer partido Que diz que é de direita Não existe direita no Brasil Existe uma esquerda Inventando ser de direita Um grande abraço E até o próximo vídeo